Ela que já é referência aqui em Alphaville, eu falo de Fabrilis Alphaville. A maior e melhor loja de móveis sob medida de Alphaville está aqui. Legal, né? E com a fábrica da Fabrilis, aqui pertinho na Anhanguera, você tem a garantia de móveis 100% MDF, sob medida, ferragens importadas da Bloom, garantia vitalícia e mão de obra especializada. E olha, são mais de 500 obras realizadas aqui em Alphaville. E atenção para você que está construindo e precisa dos móveis montados para esse ano ainda. Traga seu projeto e faça um orçamento conosco. Além do melhor preço e forma de pagamento, temos o melhor prazo de entrega. 35 dias úteis, é isso mesmo. Normalmente os prazos variam entre 90 a 120 dias. E só aqui na Fabrilis você tem 35 dias úteis. E olha, você que está construindo nos condomínios Gênesis 1 e 2, Itaíê, Tamboré 10 e 11, Mira, Átria, presta atenção. Para você que está com o orçamento pronto, ficou fora do valor que estava imaginando, traga para a Fabrilis Alphaville. Aqui eles não perdem venda. A Fabrilis Alphaville tem respeito e carinho por você cliente e preparou uma surpresa toda especial. Você vai conhecer a fábrica da Fabrilis, vai fazer um tour por ela e desfrutar de uma gastronomia maravilhosa ao lado da diretoria que vai te proporcionar o melhor negócio. Isso é bom, né? E ainda você vai ganhar um presente todo especial. Vem mais coisa boa por aí. Um televisor de 55 polegadas nas compras acima de 200 mil reais. Bom, né? Endereço da Fabrilis você quer. É fácil. Fica aqui na Lameda Araguaia 600 em Alphaville. É Fabrilis Alphaville. O melhor está aqui. Referência. Vem para cá.